Galera, inscreva-se no canal e ative a notificação. Se caso estiver pelo celular, inscreva-se no canal e ative o sininho. E aí seus mitos, tudo bem com vocês? Galera, queria pedir a vocês para já chegar deixando um like nesse vídeo. E se você ainda não for inscrito no meu canal, se estiver conhecendo o canal agora, se inscreva aí que é muito importante para mim, beleza? Então pessoal, aqui eu quero fazer uma análise da rodada para vocês e já dar dicas de alguns jogadores. Lembrando a vocês que eu estou fazendo esse vídeo da nona rodada com o mercado do Cartola fechado. Então assim que eu postar o vídeo da escalação, eu vou deixar o link nos comentários. Vou deixar fixado nos primeiros comentários. Ou senão eu deixo na descrição para vocês, beleza? Então aqui o primeiro jogo que eu queria comentar para vocês é o jogo de Vitória e Santos. Bom pessoal, aqui vai ser um jogo meio complicado, só que eu acredito na Vitória do Santos. Mas eu não indico para vocês escalar nenhum jogador desses dois times. Bota Fogo e Vasco. Bom, aqui nesse jogo eu acredito sim em uma vitória do Bota Fogo. Acho que o Bota Fogo ganha do Vasco. Eu indicaria para vocês apostar no... Se quiser apostar em alguém do Gatito... Ó, perdão. Se quiser apostar em alguém do Bota Fogo, boas opções seriam o Gatito, o goleiro Gatito, O lateral Victor Luiz, que é um ótimo lateral mesmo perdendo SG. Costuma fazer boas opções, boas pontuações. E o meio é Bruno Silva, galera. É uma boa opção para vocês também. Aqui nós temos, pessoal, Palmeiras vs Atlético Goianiense. Palmeiras que vai ser o maior favorito aqui na rodada, né? Então temos muitas boas opções. Tem um prazo no gol, né? Para garantir o SG. Então o zagueiro Mina. Tem o lateral Jean, que costuma jogar de volante. Então é uma boa opção. Tem o meio guerra. E também pode apostar em um atacante do Palmeiras, né? Vamos ver quem vai entrar de titular. E temos também o Cuca, técnico do Palmeiras. Pessoal, não estou falando para você apostar em todos eles, não. Estou falando que do Palmeiras são boas opções para vocês. Agora aqui do Atlético Mineiro Esporte. Acredita que uma vitória do Atlético Mineiro, né? Ganhou nessa rodada passada. Tem que ir de boas opções para você. Talvez ali o Leonardo Silva, né? O Cazares, que pode ser uma boa opção também. E aqui do Esporte, se for apostar em alguém, eu indicaria você apostar no Diego Souza, que é uma boa opção. Atlético Paranaense vs São Paulo. Aqui eu acho que o São Paulo ganha esse confronto. Mas aqui, se você for apostar em alguém aqui, eu indicaria só o Lucas Prato. Se for apostar, sabe? Mas tem opções melhores. Havaí e Fluminense. Aqui também acredito que a vitória vai para o Fluminense. Se quiser apostar em alguém aqui do Fluminense, eu indicaria você apostar no Gustavo Scarpa e no Henrique Penalti. Henrique Penalti é uma ótima opção. Se bater um pênalti, meu filho, o cara carimba. Então, acredito que em uma vitória do Fluminense, Corinthians e Bahia. Acredito também em uma vitória do Corinthians, né? É o líder do campeonato. Olha eu falando que o Corinthians é líder do campeonato. Se o Grêmio vencer o jogo de hoje, o Grêmio assume a liderança. Mas aqui boas opções para você apostar. O Guilherme Arana é uma boa opção na lateral. No meio, o Rodriguinho, o Marquinhos e o Gabriel pode ser uma boa opção. No ataque, o Jô, que eu estou achando que o Jô vai desencantar essa rodada. Vai fazer um golzinho e ir no Bahia. No Bahia, temos de boa opção o Zé Rafael, né? Que é um ótimo meio de campo. Ponte Preta e Cruzeiro. Acredito na ponte. Se for apostar em alguém, eu indicaria você apostar apenas no Luca. Flamengo e Chapecoense. Acredito em uma vitória do Flamengo. Acho que o Flamengo está se recuperando. Está subindo, está erguendo a cabeça. Então, eu estou achando que o Flamengo ganha esse jogo. Aqui, se você for apostar em alguém, tem boas opções do Flamengo. Tem o Juan e o Zagueiro Juan, que é uma boa opção. Tem o lateral Rodinei do Flamengo. Que, sei lá, eu estou achando que mesmo a Chapecoense estando boa bem no campeonato, eu acho que o Flamengo sai com o SG. Então, Juan e o Rodinei podem ser uma boa opção. E também o Diego, né? O Diego meio de campo. Porque eu acho que o Diego é um camarada que pode ficar no seu time toda rodada. Que o cara pontua bem, velho. O cara é um mito. Vamos aqui. Grêmio e Curitiba. Bom, pessoal. Aqui, com certeza, eu acredito em uma vitória do Grêmio. Apesar do Curitiba estar com praticamente a melhor defesa do campeonato. Acho que o Grêmio ganha esse jogo. E quem sabe, mantém o SG. Aqui, uma boa opção é o Jeromel, né? Na zaga. O meio de campo, o Ramiro. E o Luan. Esses três, eu acredito, são boas opções do Grêmio. Lembrando a vocês, pessoal, que eu estou gravando esse vídeo com o mercado fechado. O jogo de Cruzeiro e o Grêmio vai acontecer ainda. Então, eu dei essas três opções. Talvez algum deles machuque, seja expulso. E pode ser que não venha a jogar. Mas é isso aí, pessoal. Só quis fazer um vídeo rápido mesmo. Dando uma análise para vocês. E dando algumas dicas. Assim que eu postar o vídeo da escalação, eu vou deixar o link do vídeo fixado nos comentários. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Se gostou, deixa um like. Se inscreva no canal. E falou, valeu, é nóis e até a próxima.